Sobremesa, sorvete, pudim ou torta? Escreveram já? Já. Vem, Vinicinho, não fala os três, vai me irritar. Televisão. Eu acho que ele prefere torta. Torta. Na pra esquerda, tortona pra esquerda. Isso. Que pesado, pesado. Tamires. Sorvete, com duas bolas. Nada a ver, eu nem pensei, eu só vi. Tá indo pra um lado, eu tô caramba. Eu falei assim, pessoal, vamos fazer coisa saudável. Eu tô falando... A galera tá indo lá, mas, brincadeira boa. Eu já tô com medo agora da terceira! Com cuidado, querido. Isso na bola é granulado ou é pelo mesmo? Rabote? Eu sou do pudinho. Pudinho? Rafa. De leite ou de pão? Tem de pão, né? Corfu. Leite do quê? Não, de leite ou de pão. O dia de pão. Sai fora. O programa virou sacanagem. Não tava esperando por isso. Não tava esperando. Eu sou um cara da família brasileira, um garoto de bem. Pelo amor de Deus, e você? Uma tortinha. Vinicinho, esse foi o nosso restaurante perfeito. Paizão. Meu garçom, quer tomar alguma coisa de verma? Vinhozinho, alguma coisa? Vinhozinho, claro. Vinhozinho. Um vinhozinho. Só um minuto, só um minuto, calma aí. Se eu lucimaro, se eu lucimaro. Fruzinho, vinhozinho. Vinhozinho, por favor. Vinho. Perfeito. Pra mim, no caso, eu vou escolher. Que moral, hein? Moral, é isso. Tem muito garçom que quer se verma. Porra, me lembrou barra... Desculpa. Desculpa, claro. Vamos juntos. Eu não ia dar esse morro. Pelo amor de Deus. É tinto ou rosé? Tinto. 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 Tinto.